Na novela, ela é Del, uma garota doce e romântica. No cinema, será Roberta, uma menina irresponsável e vingativa. E a vida real, como será a Mariana Ximenez? Tem borogodó, né? Eu sou Mariana Ximenez, eu tenho 25 anos, sou atriz e eu adoro o que eu faço. Eu sou paulistana, minha mãe é cearense, meu pai é de São Paulo e eu agora vivo no Rio há oito anos. Tão nova, mas já com um currículo respeitável. A estreia na Globo foi em 99, em Andando nas Nuvens, quando tinha 17 anos. E cadê a Bete, Ju? Ela veio. Nunca mais parou. Em oito anos de carreira, participou de sete novelas e dez especiais. Muito obrigada. Comovente. Foi destaque em duas minisséries, JK... Você não fez isso. E na Casa das Sete Mulheres. Talvez fosse melhor que não me visse nunca mais. Agora, no cinema, comemora a estreia do sétimo longa-metragem, Muito Gelo e Dois Dedos d'Água. No filme, uma comédia policial com toques de humor negro faz o papel de Roberta. Uma menina inconsequente, ácida de humor, muito ácido e rápida no raciocínio e muito carente. Sensacional, reviravolta na história. Na novela Cobras e Lagartos, Mariana faz Bel, uma mocinha romântica, bom caráter. Eu brinco que ela é quase uma personagem fora de moda. Porque ela tem valores que hoje em dia já não são tão valorizados assim. Ela tem um comprometimento com a ética. Ela acredita nas pessoas. E hoje em dia você vê valores muito deturpados, como o imediatismo, a valorização do poder, de dinheiro. E ela não tem esses valores. As pessoas ficam aprisionadas pelo personagem que você está interpretando. Então elas acreditam que você, o ator, o intérprete, é o personagem. É também, mas não é só. Você não se incomoda com o fato de eu não poder ter filhos? O trabalho de atriz vem muito com glamour por trás. As pessoas acham que é só ser celebridade, é só ter fama e ser bem remunerado. Você tem muito glamour. Mas na verdade é um trabalho braçal. Você não tem rotina, você não tem horários. Você tem que... Eu, por exemplo, faço aula de voz, aula de canto, aula de corpo, aula de interpretação, aula de literatura. Você tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar. A doce Mariana já passou por momentos difíceis. Eu já fui vítima de violência de assalto. É muito ruim, é muito... É uma sensação de impotência. A primeira vez que eu fui assaltada foi na minha casa, quando eu tinha seis anos, em São Paulo. Foi trágico. Foi trágico. Eles fizeram... Eles maltrataram a minha mãe na nossa frente, na minha frente, na frente do meu irmão. Invadiram a minha casa. E foi terrível. Foi uma sensação terrível. Eu era muito pequena, não entendia direito o que era. Não era tão consciente. Aqui no Rio eu já fui assaltada de flanelinha, assim, no trânsito. E é muito doido, né? Porque é uma desigualdade social absurda. Você vai culpar quem? Apesar de toda a violência, de toda a desigualdade social, eu acredito que os valores humanos vão ser resgatados. Aí, juventude, nós que somos jovens, a gente tem esse... esse dever. E o corpinho enxuto? O que será que a Mariana faz para cuidar dele? Tem uma amiga que fala para mim e brinca toda vez que eu falo, não, eu faço ioga, eu faço ginástica. Ela fala, toda vez que eu leio isso eu acho mentira. Porque eu tento fazer. É o meu desejo íntimo de fazer mais ginástica, mais ioga. Eu gosto de comer um bom chocolate sem ter preocupação, sem ter peso na consciência. Mas eu devia correr mais na lagoa. Eu tenho uma vida muito agitada, eu trabalho a besta, corro para cima e para baixo, não tenho rotina. Mas eu vivo a vida. Eu pego todas as minhas brechas, eu vou ver exposições, eu vou a shows, eu vou na casa dos meus amigos, eu vou ao teatro, eu vou ao cinema. Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu tenho muita energia e eu adoro dançar, eu adoro samba, eu adoro funk, eu adoro sacudir o esqueleto. Eu sou uma pessoa muito agitada, eu vou ao cinema, 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 eu vou